Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz essa unha aí, vai ser uma esmaltação em gel então na unha natural e a primeira coisa que eu fiz foi fazer a remoção da esmaltação anterior, mas aí eu já cortei direto pra quando eu tava já fazendo o lixamento do formato da unha, eu também diminui o comprimento que tinha crescido bastante e também vou tá fazendo o lixamento da área da cutícula, né, lixar a unha pra gente poder vir com os preparadores. Eu, gente, acabei não gravando a parte em que eu passei os preparadores e o capa base, mas gente, então eu fiz todo o lixamento, limpei com o prep daí eu vim com o passo 1 e o passo 2 da Blue e o capa base no tom natural pink e depois que eu seco por 60 segundos, daí eu vou pra esmaltação então é isso que a gente já vai tá fazendo. Eu vou tá então usando esse esmalte aí que a gente encontrou pra vender numa loja de chinês aqui na minha cidade, eu com a minha mãe, daí a gente comprou várias cores e ele é muito bom, gente ele tem uma pigmentação muito boa, então eu fui fazendo a esmaltação e duas unhas iam ter glitter e eu gosto, gente, de passar o glitter já direto no esmalte, grudar ele no esmalte pra não ir ficando muito grossa a camada, sabe? então eu dou uma camada de esmalte e na segunda camada eu já colo glitter Step 1, wake up, brother gonna rise with the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, grow hard about what you wanna be Step 4, f*** everybody, just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations Agora, então, eu vou tá fazendo a segunda camada e daí eu venho com o coletor de glitter, né, e jogo o glitter com o palitinho assim mesmo. Esse palitinho, ele tem a ponta diferente, então já fica perfeito ali pra eu pegar o glitter. E eu seco antes de passar, tipo, um pincel assim por cima pra tirar o excesso, né, então depois que eu tiro o excesso de glitter. E daí eu vim fazendo ali a segunda camada da esmaltação. Depois, então, eu passo esse pincelzinho pra tirar qualquer glitter que tenha ficado mais solto ali. E também, gente, depois eu venho encapsulando esse glitter, né, e eu tiro qualquer coisa que tenha ficado levantado. Porque esse glitter, ele é um pouco flocado e o flocado, normalmente, ele pode ficar pra cima. Então, isso fica enroscando, né, não dá pra deixar na unha. Então, eu tiro depois. E a parte boa do coletor de glitter é que você só coloca de volta, né, todo o excesso de glitter, muito, muito facinho, de volta no pote. A tampinha dele desrosqueia ali, né, ela desencaixa, na verdade. E você só coloca de volta todo o glitter que acabou caindo, né. Então, ele facilita demais. Então, pra encapsular, eu peguei o meu gel clear da Bluey e vim, então, passando entre o glitter. Eu já tinha, então, tirado qualquer coisinha que tivesse levantada. E daí, fui ali espalhando bem entre o glitter pra não ficar nada com buraco ali também, né. E tem que tomar cuidado com isso também. E aí E aí E aí, então, a unha já tava toda pronta. Eu só finalizei com o top coat da Honey Girl, mas o meu celular parou de gravar, gente. Mas, basicamente, a única coisa que eu fiz a mais foi passar o top coat. E esse, então, foi o resultado final. Ficou maravilhosa essa unha. E esse glitter, gente, ele é muito, muito bonito. Ele fica perfeito. E combinou muito com essa cor de esmalte também. Então, foi isso. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau! Obrigado.